Ganga, Zumba, Zumbi Alagoas, Pernambuco, Palmares, Praça do Carmo Quilombo, Barriga, Zumbi Zumbi, Palmares, Quilombo Quilombo, Barriga, Zumbi Zumbi, Palmares, Quilombo Ganga, Zumba, Zumba Ganga, Zumba, Zumbi Capoeira Capoeira Mézsea Llelelelelelelelelelelelelelele, ganga, zumbi Alagoas, Pernambuco, Palmares, Praça do Carmo A Lagoa de Pernambuco Palmares traça dos carros Quilombo, barriga zumbi Zumbi, palmares, quilombo Quilombo, barriga zumbi Zumbi, palmares, quilombo Canga, zumba, zumbi Canga, zumba, zumbi Canca Dumpi Capoeira Capoeira De cavara GANGA ZUMBA ZUMBI